Olá chicos, que tal? Eu sou o professor Roger, estamos aqui para mais uma aula da segunda série do ensino médio de língua espanhola, ok? O que vamos estudar hoje? Vamos falar um pouco sobre o escritor Eduardo Galeano. E vamos fazer aqui uma leitura e interpretação deste texto, Paisaje Tropical. Posteriormente, estudar um pouquinho de análise linguística sobre las conjunções de coordenación, ok? A pensar. Vamos a ler o texto Paisaje Tropical del escritor Eduardo Galeano, pero, ¿quién es? O ¿quién fue Eduardo Galeano? Vocês devem estar se recordando aí das aulas de língua espanhola. Muitos textos que já foram lidos, repassados, interpretados nas aulas de língua espanhola, vocês devem ter se deparado aí com algum texto deste autor. Quem foi ou quem é? Vamos averiguar? Aqui vocês podem observar fotos dois anos dele, um antes e um depois. Será que ele ainda, ele está vivo? Vamos ver. nome dele, Eduardo Hugues Galeano. Nasceu e viveu em Montevideo. Lembra das aulas de geografia? Onde que fica Montevideo, professor? Uruguai, capital do Uruguai. Galeano nasceu em 1940 e já faleceu, morreu em 2015, né? Alguns anos já. Morreu com 74 anos, não chegou a completar 75. Ele morreu em abril de 2015, tá? Escritor e periodista uruguai, ou seja, escritor e jornalista deste país. Sua obra, comprometida com la realidad latino-americana. Então ele gostava muito de trabalhar com essa temática, essa realidade latino-americana. E ele faz alguns questionamentos, indagaciones em las raíces e em los mecanismos sociales e políticos de Hispanoamérica, América Espanhola. Então ele sempre faz essas indagações, esses questionamentos sobre as raízes, mecanismos sociais e políticos da América Espanhola. A ver, em memória do fogo, Galeano leva a cabo uma revisão da história da América Latino-América desde o descobrimento da América até os nossos dias e ele vai fazendo seus apontamentos e denúncias entre. Três aspectos. O relato e o informe. A recopilação, de poemas e a transcrição de documentos e a descrição dos hechos e a interpretação dos movimentos social e culturales que nos sustentam. Esta obra, Memórias del Fuego, ela está dividida em três livros e ele faz toda uma uma busca da história desde o descobrimento até os dias atuais. E lembrando aí das temáticas sociais, das raízes políticas, raízes sociais que constituem e vêm constituem e vêm constituindo a América, tá? Aqui vocês têm um texto onde ele faz autobiografia, intitulada Autobiografia Completíssima. Está no fragmento do livro El Cazador de Histórico de Histórico. Diz assim, Nací no 3 de setembro de 1940, mientras Hitler devorava media Europa e o mundo não esperava nada bom. Desde que era muito pequeno, tive uma grande facilidade para cometer erros. De tanto meter la pata, terminé demonstrando que iba a deixar honda huella de mi passo por o mundo. Con a sana intenção de profundizar a huella, me hice escritor. O intenté serlo. Mis trabalhos mais exitosos são três artigos que circulam com o meu nome na internet. Na rua me para a gente para felicitarme e cada vez que isso ocorre, me pongo a deshorrar a margarita. Me mato, não me mato. Me mato. Ninguno desses artículos foi escrito por mim. Então aqui fica um pouco essa reflexão para vocês perceberem quem é este autor, ok? Aquela noite, me di conta de que eu era um cazador de palavras. Para isso, havia nascido. Essa ia ser minha maneira de estar com os demais, depois de morto. E assim, você ia morrer do todo as pessoas e as coisas que eu havia querido. Escrito aqui no livro, Dias e Noites de Amor e de Guerra por ele. Então aqui ele já deixa essa mensagem, justamente essa perspectiva após a morte dele. E é justamente um texto que nós vamos ler agora, Paisaje Tropical, e fazer aí as interpretações, ok? Bem, por as águas do Amazonas avança lentamente o barco, em viagem de nunca acabar, desde Belém até Manaus. Ou seja, aqui eles estão navegando pelas águas do rio Amazonas, desde Belém até Manaus, fazendo o caminho inverso, né? Contra-fluxo, né? Do rio. Rara vez aparece alguma choça. O que seria choça, professor? Uma cabana, uma cabana entre ali, a selva, o matagal, que envolvia aquela região ali em volta do rio. E mascarada por maranhas de lianas, essa vegetação que fica em volta do rio. Algum ninho desnudo saluda a los navegantes con la mano. A que personagem histórico nós podemos nos retratar aqui, pensar quem seria, né? Esse ninho desnudo será um índio, talvez? Vamos ver. Em a cubierta repleta, alguém lê a Bíblia em voz alta. Sonoras alabanzas a Deus. Mas o gentil prefere rir e cantar enquanto botelhas e cigarrinhos passam de boca em boca. Uma cobra maestrada se enrosca nos barrotes, rozando as peles de difuntas colegas que se secam ao ar. Ou seja, na parte coberta desta embarcação, alguém está lendo a Bíblia em voz alta e algumas adorações a Deus ali ocorrem. Mas, além disso, outras pessoas preferem rir, cantar, beber, fumar e passando esses objetos de boca em boca. Uma cobra adestrada se enrosca ali por entre os mastros, roçando as peles. Quando fala de difuntas colegas que se secam a laíria, aqui está falando das pessoas que estão tão bêbadas, mas tão bêbadas, que perderam o sentido. E por isso a cobra vai passando por ali e elas nem percebem. El dueño de la cobra sentado en el suelo desafia los demás passageiros a duelo de naipes. Então, aqui, um típico vício, também, além dos outros que são citados aqui, entre bebidas, cigarros, mais um, o jogo. Então, nesse parágrafo, a gente observa esse contraste entre religião, o que é sagrado, fala ali, cita a Bíblia, e o que seria profano, o que seriam os vícios relacionados aqui às bebidas, cigarros e o jogo de baralho. Um periodista suíço viaja neste barco. Lleva horas observando a um viejo pobretão, e o esudo, que passa todo o tempo abrazado a uma grande caixa de cartão e não a suelta nem para dormir. Pecado por a curiosidade, o suíço oferece cigarrinhos, galetitas e conversação, mas o viejo é homem sem vício, de pouco comer e prosa nenhuma. Em outra parte desse texto, então, se passa aqui a curiosidade de um suíço que viaja, leva horas observando um outro velho que carrega aí um embrulho, um pacote, e a curiosidade desse suíço para saber o que tem ali dentro é tanta, tanta. Tenta oferecer produtos, tenta puxar conversa, mas o velho, como diz aqui, é um homem sem vício, de pouco comer e não quer conversa. Continuando, último parágrafo. A mitad del camino, en medio de la selva, el viejo desembarca. Ou seja, na metade do caminho, em meio a selva, o velho acaba desembarcando. O suíço lo ajuda a barrar la gran caja de cartão e, entonces, entreabriendo la tapa, espia, dentro de la caja, envuelta de um papel celofán, hay una palmera de plástico. plástico. Ou seja, o suíço, envolta aquela curiosidade dele, acaba ajudando o senhor ao desembarque e acaba abrindo aquela caixa, por curiosidade, o que ele olha ali dentro. Então, envolta um papel celofane, uma palmeira de plástico. Aí também, para a nossa surpresa de leitor. Ok? Então, esse texto está, né, Memoria del Fuego, 3. Ele foi escrito em 1975, enquanto Eduardo Galeano estava passando aqui pelo Brasil. Ok? Em sínteses, então, o que essa história nos conta? Primeiro, narra um viaje de um trajeto prolongado, ou seja, um trajeto longo, navegando em águas del Amazonas, o rio Amazonas, sabendo que esse rio é o maior de extensão de águas, né? Entre las acciones, um contraste entre devotos, fazendo adorações, e pessoas tomadas por a costumbre de beber, fumar, e jogar. Eh? Lembrando aqui que a palavra costume é uma palavra feminina na língua espanhola, la costumbre, e no el costumbre, tá? E la curiosidade del suíço a respeito del objeto que el viejo llevaba en la cara. Espero que você tenha compreendido, tenha conseguido interpretar aqui este texto junto com o professor. Aberiguar. Primeiro questionamento. Donde se passa la historia? Letra A. En un barco en viaje navegando por el río Belén hacia Manaus o en un barco en viaje de Belén para Manaus por las aguas del río Amazonas. Eu vou deixar um tempo para você pensar e responder, ok? 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá pessoal, aqui se vocês observarem a viagem deles de barco era onde? Em qual rio? Rio Amazonas, né? E eles estavam viajando de Belém para Manaus. Por que a letra A está errada professor? Porque aqui, olha a informação, navegando por el rio Belém, não. Estavam navegando por águas del rio Amazonas. Então a letra B é a resposta correta. Mais um questionamento. Averiguar. Leia o fragmento picado por a curiosidade. Observe essa expressão que está em destaque. Picado por a curiosidade. O suíço oferece cigarrilhos, galetitas e conversación. Pero o viejo é um homem sem vício, de pouco comer e prosa nenhuma. A expressão destacada significa... A. Aqui está invertido, tá gente? Um errinho aí. Então a letra A. Aquele suíço estava lleno de curiosidade. Ou a B. Aquele suíço estava sospechando de la actitud del viejo. Vou dar um tempo para vocês pensarem, ok? Ok? Ok. Ok. Vamos averiguar a resposta correta? Para quem respondeu? Que o suíço estava lleno de curiosidade. Olha a expressão picado por a curiosidade. Significa justamente isso daqui. Cheio de curiosidade. Ok? Mais uma. Por que no desenlace do texto pode ser considerada uma sorpresa ao leitor a palmera de plástico que há dentro da caixa? Esse é o primeiro questionamento. O segundo. A qual personagem histórico podemos ser referência quando leemos e algum ninho desnudo saluda os navegantes com a mão? Então são dois questionamentos que eu faço a ti e vai ser uma questão discursiva, ok? Aponte aí no seu caderno e depois passe para o seu professor fazer a correção. Então, vamos lá. Tchau. 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 E, pero, tem o valor de adversidade. O suíço oferece cigarrilhos, galetitas e conversación. Pero, no sentido de mas, no sentido de porém, adversidade. Pero, o viejo é um homem sem vício. Ou seja, o suíço ofereceu cigarros, bolachas, biscoitos e conversas. Mas, o velho é um homem sem vício. Ok? Ficou claro? Cuidado! Ojo alpiojo. Empleo de Y ou E. Em alguns casos, você vai empregar la Y, em outros, o E. Tá? La conjunción Y delante de I ou HI se convierte en E. Como em português. Dolores e Isabel son amigas hace mucho tempo. O padres e hijos llegaron juntos a la fiesta. Por que, professor? Porque a próxima palavra, ela começa com I. No caso aqui, uma I, inclusive tônica, né? Isabel. E padres e hijos. Tá? O HI aqui. Então, ao invés de usar Y, se converte em E. Se la I, va seguida de una vocal, se usa Y, ou seja, La estructura de la casa es de acero y hierro. Porque aqui, tá? Nós temos H, I, E. Então, I, hierro. Tá? Aço e ferro. Segunda atenção. Cuidado! La conjunción O delante de O ou HO se convierte en U. Queres cualquier papel ou hojas de cuaderno. Tá? Es de plata ou oro. Eu não posso colocar O aqui, porque senão dá encontro vocálico. Tá? Ficaria papel ou hojas. Hojas. Plata ou oro. Então, para fazer essa diferenciação, ok? Eu coloco O, U. E terceira. La conjunción O entre numerales lleva tilde, ou seja, leva acento. Tá? No sé si Dolores cumple 20 ou 21 anos. Vale? Averiguar. Exercício para practicar. Completa las frases con la y o e, o, o con tilde o U, o pero. Aqui vocês têm seis frases, tá? E irão escrever de forma adequada, observando as regras repassadas aí na nossa aula, ok? Vou dar um tempo. Vou dar um tempo. Le hostel queira. Olha lá. l upward. Onde é difícil? Apois. Eu melhores di Amém. 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 Corrigindo as nossas frases, vamos lá. Primera, letra A. La casa tiene tres o cuatro habitaciones. Lembrando aqui que entre numerais, o vai acentuado. Lleva la tilde. La B. Quieres tortilla o huevos estrellados. Lembrando aqui que é O por conta da inicial aqui, tá? E letra C. Ustedes la llamaron ayer o hoy. Por quê? Aqui nós temos HO. Nos despertamos temprano, pero... Llegamos tarde. Mas chegamos tarde. Despertamos cedo, mas chegamos tarde. Em lá, E. Maria e Isabel. O I aqui de Isabel. Por isso que é E. Maria e Isabel trabajan juntas. E F, la última. Trabajadores y estudiantes hicieron una protesta a favor de la paz. Parabéns para você que acertou. E se não acertou, continue intentando aí. Volte lá nas explicações, nas regras. E tente outra vez. Ok? Mais um exercício. Relaciona agora las columnas de la izquierda y con la columna de la derecha, observando aqui las conjunciones. Ou seja, vocês irão formar possíveis frases aqui, de acordo com o contexto possível. Tá? Vou dar mais um tempo aí para vocês pensarem. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, pessoal, para a correção. Então, aqui as possíveis frases que se formam, ok? Vamos lá. Então, seis frases, né? Maria está enferma, ou seja, ele está doente, ela está enferma, mas, ou porém, segue trabalhando. Meu irmão trabalha e estuda. Meu irmão trabalha e estuda. Ele trabalha e estuda. Mis primos estão aqui, pero no quieren hablar contigo. contigo. Os meus primos estão aqui, mas não querem falar contigo. Nadie estudou. Nadie estudou. Ninguém estudou. Pero, ou seja, mas, todas aprovaram o exame. Tengo hambre, tenho fome. Pero, no quiero comer. Mas, não quero comer. E, a última. Voy al cine e al museo. Ou, existe uma outra possibilidade. Voy al cine ou al museo. Então, aqui pode ser aditivo ou alternativo, ok? Vamos para o quiz. Esa é a primeira questão. A segunda. Agora, completa as frases com la Y ou la E. Me pidió que comprasse pan, leite, espaço, el periódico. La B, Carlos, espaço, Ignacio, están en el centro. Vamos ver se vocês conseguem responder a este quiz. Vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho. Eu preciso de choc. Vamos. 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 Seguindo. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Respondendo. La conunción pero, ou seja, mas, porém, vai indicar aqui a diversidade. E, completando as frases, me pidió que comprasse pan, pão, leche, leite e o jornal, y el periódico, con la Y. E la B, Carlos e Ignacio. Por que não la Y, professor? Porque aqui começa com e Ignacio, então, e Ignacio, están en el centro. Ok, pessoal? O que estudamos hoje? Então, um pouco sobre a biografia-vida do autor Eduardo Galeano. Lemos um texto, fizemos interpretação de Paissar e Tropicar e estudamos um pouco sobre as conjunções de coordenação. Eu deixo para vocês aí acessarem as plataformas digitais Aula Paraná Google Classroom. Se tiverem dúvidas, contacte o seu professor de língua espanhola. Eu me despeço. Até a próxima aula e um forte abraço.